Eu tive o sonho do armário de novo. Ah, minha querida, já são quatro noites seguidas. Ah, malditos sonhos recorrentes. Por que o cérebro não pode inventar uma coisa nova? Por isso estamos perdendo pra Netflix. Eu acho melhor eu falar com o terapeuta. O plano de saúde não vai cobrir mais sessões. Eles são toda a nossa conta de consumimento para o luto depois que os doces de Halloween acabaram. Eu passei a aceitar que nós tivemos a sorte de tê-los enquanto tivemos.